Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Chegaram umas reposiçõezinhas piquetuchas por aqui. Vou mostrar pra vocês, depois a gente vai ver os pedidinhos do pessoal aqui da papelaria, combinado? Ó, estamos com a meta de 100 mil inscritos no canal. Chegamos a 58, estamos evoluindo bem. Então, conto com vocês pra assistir e clicar aqui em se inscrever. Sabia que mais pessoas que assistem a gente não são inscritos no canal do que os que são inscritos? Pois é, clica aqui, significa mútil pra gente. Chegou reposição finalmente de Estabilo Nature's Color. As cores novas de Estabilo. Aí chegou o kit completo. São dois tipos de kit, tá? Esse e esse aqui, porque ao todo são sete cores novas. Então, aqui você tem seis, seis e o preto, entendeu? E aí chegou o kit, mas chegaram as cores também. E chegou, ó, bloquinho, flagzinha. Já tô dando spoiler ali que chegou da Molinho também, né? Olha essa flag, que linda que chegou. Então, ó, estamos aqui ainda. Em janeiro, minha filha, não acaba mais, né? Ah, se bem que esse vídeo vai ao ar dia 1º de fevereiro. Chegou reposição também da borracha de pãozinho. Pra quem perdeu, eu vou mostrar. Essa borrachinha aqui, ó, em formatinho de pão, vem até no saquinho de pão. Esse aqui é muito fofo. Vou até tirar daqui, jogar esse aqui fora, porque vai entrar aqui as novas. Aproveitando que eu tô aqui, esse aqui também é um produtinho que tá saindo muito. E chegou reposição. E, ó, borracha da Estabilo, gente, sai bastante por aqui também, tá? Uma borracha muito boa, mas eu não vou falar disso agora, não. Vou voltar lá pras novidades. E aí chegou borrachinha de pão. Marca texto metálico também. Chegou de reposição. Essas belezuras aqui, ó, kit com quatro. Isso aqui é o quê? Ah, tá, é o Estabilo também. Aqui, ó, pra quem tinha ficado sem, também voltou reposição do kit completo de marca texto Lumine X, que é o marca texto apagável, ó. Esse aqui, a gente tinha as individuais no site, mas o kit tinha acabado. Chegou aqui agora duas caixinhas. E chegou reposição também de molinho, gente. A gente ficou um tempão sem mini estilete, não sei como é que isso aconteceu. Na verdade, eu sei, né, por que isso aconteceu, porque a gente não tem um setor de compras aqui. Então, a gente foi perceber depois que faltou. E aí, chegou reposição dessa caneta esferográfica. Eu nem sei se isso aqui é reposição ou se isso aqui é novidade, porque eu não tô lembrando isso aqui no site, não. Que linda a caneta. Clipezinho, várias cores em um. Gente, sabia que existiu um clã de pessoas que amam esse tipo de caneta? Porque ela é prática. E eu achei essa daqui bem linda, ó. Molinha rasa, né? Régua dobrável Daisy. Que também tem saído bastante. Essa caneta aqui, ó. Muito, tá? E ela é muito gostosa de escrever. Sai bastante também. Um mini estilete com protetor de dados sensíveis. Também que tava esgotado no nosso site. Chegou dos dois modelos. Isso aqui, não sei o que que é. Ah, é mais carimbo roller também. Essa daqui é a brush da Sophie. Pera aí. Olha. A brush da Sophie, cara, sucesso, tá? Essa aqui também sai bastante. Foi reposição só de itens que saem muito mesmo. Pequenininha, só pra compor o estoque. Recebemos reposiçãozinha de BRW também, ó. Isso aqui é novidade. Com certeza vai entrar no... Já vai tá no ar quando esse... Já vai tá no site quando esse vídeo for ao ar. Corretivo em fita de patinha. Aqueles que eu já mostrei mil vezes por aqui, ó. Chegou quatro caixas novas, porque chegou e acabou em um segundo. O corretivo em fita de pandinha. E de ursinho também, porque chegou e acabou em um segundo. Aí chegou aqui reposição. Temos aqui notinhas adesivas bonitinhas. Essas cinzas pro pessoal mais clean. Uns bloquinhos adesivos básicos. Ah, isso aqui é muito legal, gente. É clips tão pequititinho. E esse aqui é um item que sempre tem procura por aqui. Esses mini clips. O que mais que chegou aqui? Lapiseira infinita. Olha! Que lindo! Esse aqui acho que é novidade também. E é bom que combina com o apontador de dinossaurinho de unicórnio. Ah, esse de abacate fofo. Temos aqui mais corretivo em fita dos bichinhos. E esse aqui, gente, mais corretivo em fita ainda. Coloridão. Corretivo em fita é uma coisa que realmente sai bastante também. Micro reposiçãozinha só pra compor o site. Temos aqui também quitão de sharp. Alguns pra compor o site também. Cola da Rock. Bastante. As marcatezes da Estabilo são essas cores aqui. O preto, né, que é o esponho de texto. Aí tem essas cores lindas. O corretivo em fita que eu mostrei é esse aqui, ó. De patinha. Esses aqui que estão aqui provavelmente são pedidos do clube que a gente ainda não separou. Porque como os pedidos do site a gente envia de um dia pro outro, a gente chega e envia todos. Os do clube, como a gente só envia no dia 10, né, do mês seguinte. Então a gente sempre acumula. Então às vezes o produto tá aqui, mas ele não tá disponível no estoque, no site pra venda. Porque ele tá aqui esperando ser separado pro clube. E aí, deixa eu chamar a Bárbara aqui. Porque aqui só tem um dadinho. A gente não pediu reposição do dadinho. Nossa, a minha mãe tá ridícula. Vou fazer esse fim de semana. A gente não pediu reposição de dadinho. Esse aqui provavelmente também é um pedidinho do clube. E aí aqui, ficam as canetas que saem muito, né. Eu mostrei pra vocês no vídeo dos assinantes do clube que tava saindo muito essa caneta aqui da Molim. Aí as meninas mandaram um direct pedindo pen test. Então vou mostrar aqui pra vocês. E aí, vamos lá então. Vou tirar aqui a proteção. E, gente, é muito, muito, muito boa mesmo. Olha esse rosinha clarinho. Que bonito, sabe? Essa vai... Nossa, que roxo lindo. A roxa eu ainda não tinha testado, não. Na feira eu testei só a preta e a rosa. Nossa, que caneta boa, tá? Eu quero uma preta dessa. Olha só. Opa, foca. Olha só, gente. Vocês estão sentindo. E olha como é que seca rápido. E não acumula no final, bolinha. Maravilha, né? Ó, rosa. E vamos a roxa. Achei mara. Amei. Amei. O que mais, povo? Aproveitar esse vídeo pra mostrar coisinhas pra vocês. Olha, tinta guache do Harry Potter no neon. Fofíssima. Régua de madeira. Lona e Tunes. Chega desse negócio de quebrar a régua. Outra régua super legal. Essa daqui da Maped. Maped, que ela é de 15 centímetros e vira 30. Na Molin tem a Daisy, né? Que chegou a reposição. As tesourinhas da Molin. Essa aqui é a Titanium. Clássica. Soft. Love. A Titanium preta. A linha Flowers. Linda. Essas tesouras da Molin. Na minha opinião, são as melhores do mercado. Molin e Maped. O que mais que tem aqui? Nossa. Esse aqui tem que pegar lá em cima. Que tem mais caixa disso aqui. Que é o marca-texto Griff Pen da Fab. É o marca-texto que tem uma pontinha mais delicadinha. Menor do que a da Stabilo, por exemplo. Vale muito a pena. Esse aqui que eu sempre falo pra vocês. Que sai muito, principalmente na Shopee. Que é o Lumine. Esse conjuntinho aqui de marca-texto em gel. Sensacional. Pra quem faz estudos bíblicos. Pra quem usa vadimé. Porque ele não mancha o verso. Cenourinha. Que é novidade. Olha só que coisa mais fofa ainda. Tem esse tomolinho em holográfico. Isso aqui é lindo de viver. Marca-texto de fita. Isso aqui fica lindíssimo no papel. Vou pedir pras meninas gravarem um vídeo pra botar no Reels. E isso aqui, gente. Pra quem não sabe. É o marcador pra quadro branco. Vocês acreditam nessa coisa fofa? Nesses tons lindos? Assim, os tons da caneta é normal, tá? Azul normal, preto normal, vermelho normal e verde normal. Mas olha que lindo você chegar pra dar aula e ter essas canetas BPX pra fazer marcador de quadro branco. Bom, o que mais que temos aqui? Temos capas pra caderno inteligente. Ixi, só tem mais uma grande branca. Mas, ó, tem média, várias cores. Tem a A5 também, várias cores. Tem pra Intelligine. Eu amo Intelligine. Eu... O que eu mais uso é o Intelligine. Eu tenho um da capa Paris e o verde água. Amo. Coloco o ingentinho de unicórnio. Fica a coisa mais fofa do mundo. Mas olha, temos cadernos lindos da DAC por aqui. Yoda, que é folha reposicionável. Esse aqui não é de folha reposicionável. Mas tem mini, tem stitch de vários tamanhos. Olha só. Esse aqui da linha Enjoy do Poo. Oh, meu Deus, o Poo é muito lindo. Mickey. Ó, tem Tilibra Connect, gente. Que é o caderno de discos da Tilibra. E com aplicativo, tipo também o da Oxford. E tem da Minnie aqui também, além desse do Poo. Olha, corretivo em fita também tem outras opções de porquinho, ursinho, coala, panda. Fofíssimo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as novidades e as reposições no nosso site, papelaria.com.br. E, gente, vem fazer parte do Clube Unibox, tá? Nesse mês de fevereiro agora, de 1º de fevereiro, a data que esse vídeo vai ao ar. O tema da caixinha é borro. E pensa numa caixa linda, chique. A caixa tá chique, nos tons terrosos, maravilhosos. Beijos.